Mais um dia Eu vou pra aula Que é o melhor que eu faço, né mesmo? Nossa, cansado mesmo Ei, ei, e você? Não é? Aqui atrás Aqui, aqui, calma, calma Calma nada Vai, vai, já me passa tudo aí Vamos, vamos, vamos Me passa o celular, vai, 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 mano Ô, seu bandido, não faz isso comigo não Pô, eu comprei o celular Eu não quero saber onde é que você comprou Me dá aí o celular Dá aí o celular Vai, mete o pé, mete o pé, vai Vai, se não for tirar Ei, caraca, tá bom, tá bom Ai, caraca Mano, ai, 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 caraca Ah, mano, meu celular novinho, velho Ah, é muito azar, mano Na moral, velho, é muito azar Acabei de sair com meu celular novo Tipo, acabei de sair com meu celular novo Literalmente E me acontece uma dessa Me acontece uma dessa, mano Ah, é muita sacanagem que é minha pessoa, velho Não é possível, não, não, não Sério, sério Não é possível isso, velho Mano, acabei, nossa, velho Mano, segurança da cidade também zero, né Zero, pra ajudar a gente em nada, mano Cara, ô cidadezinha cheia de crime, velho Meu Deus do céu, mano Como tem crime nessa cidade, cara Ah, mano Meu celular novinho, velho Na moral, ninguém faz nada, mano Ninguém ajuda, ninguém faz nada Acho que às vezes até há muita criminalidade pra... Que a polícia consiga parar tudo, né Conseguir prender todo mundo Ah, mano Queria ajudar um GD a ajudar, tá ligado Tipo, sei lá, ajudar A salvar a... A cidade, sei lá Fazer um tipo de ajuda, tá ligado Parar esses bandidos aí, mano Sei lá, mano Como é que funciona, mano Mano, uma coisa Uma coisa que eu venho reparando Dos vários assaltos que eu já sofri nessa cidade É que todo bandido, mano A maioria usa aquele mesmo tipo de roupa Parece que eles são tipo de uma gangue, tá ligado Todo bandido usa aquele negócio, mano E parece que a polícia não... Não se liga nisso, tá ligado Que eles usam sempre a mesma roupa Pra assaltar as pessoas Isso pode ser uma gangue Ou seja, tem que investigar aí atrás Não é mesmo Ah, mano Será que... Pior, mano, não adiantou nada Eu sei lutar Sei fazer um monte de coisa Só que, né Não vou sair... O cara armado Não vou sair lutando contra o cara ali, né Mano, obviamente que não Nossa, velho Não sei, mano Ai, melhor pra minha casa, velho Mano, o celular Oh, foi sofrido pra comprar Foi difícil Foi difícil Bom, consegui chegar no lugar Que eu mais gosto de ficar aqui, né Como que eu tô nascendo desde casa Pelo menos posso dar uma... Uma olhada pra... Ainda bem que De parkour Eu entendo, né Opa Daqui Escorrego na parede E aqui Boa Tranquilo Ai É, uma coisa Eu tenho que admitir, né, mano De... Parkour Eu entendo, né, mano Subir pra mim aqui É a coisa mais fácil do mundo Tá ligado Nossa, mas eu queria, sério Dar um jeito e ajudar a cidade Eu gosto tanto de morar aqui e tal Só que, mano Eu não sei o que fazer Entrar pra polícia Acho que não Mas sei lá Fazer alguma... Sei lá Queria dar um jeito de mudar a minha cidade, sabe Ser considerado por eles aí um... Um herói Tudo sonho mesmo, né Quem que vai... Eu, herói Pessoal não sabe nem quem eu sou Ninguém Nem tá nem aí pra mim Eu consigo pular aqui Ai Consigo Ninguém tá nem aí pra mim E aí, herói Que nada Eu não survo pra nada mesmo Ainda mais agora Nossa, nesse momento eu descobri Que eu fui roubado Com o celular novinho Que ela tinha acabado de comprar pra mim Sério Às vezes eu não sei O que fazer Às vezes eu até vou desistir Mas A gente vai levando a vida Com todas as dificuldades mesmo, né Eu Consegui E Ai, ai Muito fácil, cara Subir aí Nossa, realmente nunca tinha notado Que eu tenho uma grande Talento pra fazer parkour Tipo Eu sabia que eu andava bem Mas não tão bem assim Ó Eu tô aqui Ai, ai Ai, agora eu tô bem Agora eu tô tranquilo Olha só Caraca, mano Eu realmente ando bem, velho Eu não tinha reparado no suando Pô Nossa É uma Alguma coisa a mais que eu já tenho Que os bandidos acho que não tem, né Eu sou bom no parkour Ah, moleque É Aqui eu não consigo subir também Já que é demais Mas eu realmente queria Dar um jeito de ajudar a cidade Limpar a cidade Toda a criminalidade Toda a criminalidade O mais certo Falar é salvar essa cidade Pegar todo mundo que falhou Com essa cidade E dar a devida punição Óbvio que não matar nem nada Mas dar a devida punição lá De De levar aí pra Pra polícia Porque às vezes eu acho Que é muita criminalidade Pra eles E eles não conseguem Vencer tudo E acho que se a gente ajudasse Eles iam conseguir Bem mais rápido E Vencer mais Sei lá Às vezes também acho Que não Não vai dar em nada Acho que eu vou pra minha casa Já tá bem tarde mesmo Já Meu dia Foi daquele jeito De contar pros meus pais Que eu perdi Que eu fui roubado No celular Aí eles vão ficar bravos Chateados Porque eles eram Esforço de trabalho Ah Chuva Era tudo O que eu mais queria Chuva Obrigado Dá pra perceber Que cada vez Minha vida fica melhor Vou ficar aqui Esperar o O ônibus chegar Pra mim poder ir pra casa Dá menos dinheiro Pro ônibus O cara não me roubou Pelo menos isso Eu até vou Vou conseguir Pagar um ônibus Pra mim poder ir embora Mas Essa é a vida Fazer o que Vamos dar Vamos seguir aí E é isso Nossa mano Mas ainda aí De ajudar a cidade Aí mundo Guarda essas palavras Essa cidade ainda vai me conhecer Como um herói Vai me conhecer Como um herói Tchau 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 Tchau